Olá pessoal, sou Eduardo Amaral do canal Faciltech e hoje nós vamos estar trazendo uma novidade, está mostrando algo bem interessante que é um computador portátil feito a partir do Raspberry. Nós gravamos um vídeo anterior falando sobre uma case do display de 5 polegadas que a gente adquiriu há um tempo atrás, tem um vídeo para quem ainda não assistiu, tem um vídeo no nosso canal falando das características do display e um amigo nosso, Thiago Palhares, fez uma case personalizada para o nosso canal e mandou pelo correio, a gente fez o unboxing, abriu, tem um vídeo também, eu vou estar deixando na descrição, deixe o link para que vocês assistam. E agora nós vamos estar mostrando e falando dos periféricos individuais, não vamos entrar tão em detalhes, mas se você tiver curiosidade, pode estar escrevendo, deixando seu comentário, então de antemão já convido que todos possam estar se inscrevendo em nosso canal, vai estar aparecendo aqui o link, está com o botãozinho inscreva-se e aí você clica nele, não esqueça de clicar no sino para estar recebendo as notificações, as novidades do nosso canal. Nosso objetivo é chegar a mil inscritos e a gente está indo no rumo certo. Então pessoal, vou estar falando a partir de agora dos periféricos individuais, para quem não conhece, aqui está o Raspberry, já falamos bastante, nosso canal tem vários vídeos, eu não vou estar falando os detalhes dessa peça aqui, dessa placa, mas eu só quero falar para vocês que isto daqui é um computador completo, com entradas USB, com Wi-Fi e Bluetooth, e é com ele que vamos montar o nosso computador portátil. Quem quiser saber mais sobre o Raspberry, tem vários vídeos, como eu já disse, na descrição desse vídeo eu vou estar deixando o link para que vocês possam estar assistindo e se inteirando, e como eu disse, se tiver dúvida, mande para a gente. Vamos estar utilizando também o mouse USB, da Logitech, muito bom, por sinal, eu fico 5 metros do meu aparelho, e ele funciona a contento, então quem tiver interesse, eu recomendo. Vamos estar utilizando também o adaptador, que vem no display, mas você pode estar adquirindo esse adaptador em lojas de eletrônica, muito bom, é HDMI, vem com 2, vai casar certinho no nosso Raspberry e também no nosso display. Já que a gente está falando, eu vou estar mostrando para vocês agora o nosso display. Display esse, que tem um vídeo, como eu já falei, falando como adquirir ele, das características dele, entrada HDMI, entrada de força também, entrada de força, então você vai estar utilizando ou esta entrada, ou a entrada do próprio Raspberry para estar mandando a voltagem e alimentando o seu Raspberry. Vamos estar utilizando, pessoal, um fone de ouvido, para quem tiver interesse em não utilizar a entrada de áudio, a saída de áudio, você pode estar utilizando um fone de ouvido desse Bluetooth, muito bom também, mas nada impede você estar utilizando as caixinhas de som também, mas como o objetivo do vídeo é mostrar um computador portátil, seria interessante um desse ou um com fone mesmo, com cabo normal, porque o Raspberry tem uma saída de áudio que você pode estar utilizando com fone de ouvido. Vamos estar utilizando também, como já falei para vocês, um teclado, esse teclado foi presente da minha esposa, muito bom, muito bom mesmo, é da Longtech, ele tem algumas características particulares que deixam ele uma mão na roda, ele tem três botões aqui em cima, três botões, o Bluetooth 1, 2 e o 3, que ele serve para você conectar até três dispositivos nele. Ele é compatível com todos os sistemas operacionais, Linux, Windows, Mac, testei já neles três, se vocês quiserem, depois eu posso estar gravando um vídeo falando só dele. O legal é que, como eu mostrei para vocês, Bluetooth 1, 2, 3, você, além dos sistemas operacionais normais, ele também é compatível com Android e com iOS. Para que servem, então, esses três botões? Você pode estar conectado no seu computador, em um celular com Android e um celular com iOS, dos três ao mesmo tempo, e aí se você quiser utilizar um, você clica em um, se você quiser utilizar dois, clica no dois, e o terceiro fica da sua escolha. Ele é muito bom, funciona tranquilamente, mas você também poderia estar utilizando um flexível como esse. Eu só não recomendo muito, porque você precisa de uma superfície plana para estar digitando, mas o bom é a flexibilidade que ele tem, que aí você pode estar levando ele para qualquer lugar. E ele é bem baratinho, em comparação ao da Logitech. O Logitech foi presente, ela não quis me dizer o preço, mas gira em torno de R$ 150, R$ 200, nas lojas americanas, foi onde ela comprou. Um desses que eu mostrei para vocês, eu comprei a R$ 15, em uma viagem que eu fiz no Camelot. E funciona muito bem também, só o único senão é que precisa de uma superfície plana. Pessoal, se vocês também quiserem mais de uma entrada USB, o Raspberry já vem quatro, mas se você quiser mais, você pode ter um adaptador desse, ou mesmo um Ruby. Mas, como o intuito, eu volto a falar, é ter um computador portátil, isso daqui eu acho que não seria muito bem-vindo nesse caso. Sendo que não seria apenas um computador, mas também um console retro, um videogame retro. E para isso você precisaria ter um controle, um joystick, esse que eu tenho é da Logitech, já tem muito tempo, já ele, oito anos, e ele até hoje funciona muito bem. Ele é USB, mas nada impede que você use também o seu controle do Xbox ou do PS4. Você pode estar utilizando também com fio ou sem fio, Bluetooth ou Wi-Fi mesmo. Agora vamos ao que interessa. Eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo de estar montando, tá? Mas eu deixei para o final uma coisa muito importante que tem que ser falada. Essa bateria aqui, portátil, eu queria estar mostrando uma segunda bateria aqui, mas eu vou estar mostrando aqui, vai estar aparecendo aqui a imagem dela. Uma bateria de lipo que é encontrada em várias lojas de eletrônica, ou mesmo no Webby, no AliExpress, você pode estar adquirindo ela. Ela é bem leve, tão leve quanto essa aqui. Essa que está na imagem é uma bateria de lipo. Essa aqui é uma bateria que eu comprei. Ela foi um pouquinho mais cara, porém, ela tem capacidade de alimentar dois celulares ao mesmo tempo. E o mais importante é a amperagem, que tem por saída 2.4 amperes. E o nosso Raspberry, ele necessita de pelo menos 2.1. Os modelos mais antigos, a amperagem é um pouco menor, de 2, de 1.5. Então ela vai servir para qualquer um modelo. Se vocês também quiserem, deixe seu comentário, eu posso estar falando individualmente desta bateria depois. Eu fiz um teste com ela. Ela ficou oito horas ligada no Raspberry, passando no YouTube. Botei os vídeos no nosso canal para ficar rodando. Ficou por mais de oito horas, tranquilamente, sem problema nenhum. Você poderia estar na fila do banco, tranquilo, assistindo o que você quiser. E a bateria iria suportar. E outras características eu posso estar falando depois. Então, para início, a gente... Lógico, eu falo mais uma vez da case, que o Thiago fez, personalizada, com a logo do nosso canal. Sai da ventilação, da case, que vai estar proporcionando aqui ao nosso Raspberry e ao nosso display também. Eu vou estar montando para vocês, com vocês, na verdade. E aqui eu já tenho o display e já tenho também o nosso Raspberry e as entradas GPIOs dele. Essas entradas aqui vão ser encaixadas nessa aqui do display. E aí, o pulo do gato, como já mostrei em outro vídeo, no unboxing dessa case, desse display, na unboxing desse display, é que você deve deixar as duas entradas HDMI bem próximas uma da outra, tá? Existem esses pinos também aqui que você veio na case, que você utiliza eles para dar um suporte melhor, uma segurança melhor na sua placa. Então, vamos encaixar as GPIOs, como já tínhamos falado. É bem simples, pronto, já encaixou, tá? Então, ele fica desta forma. Vejam que as entradas HDMI ficaram bem próximas. E aí, a gente tem uma saída aqui, uma entrada, na verdade, de alimentação micro USB, tanto no display quanto no Raspberry. Você não necessita utilizar no display, porque o Raspberry, a partir das entradas GPIOs, ele já faz alimentação para o nosso display. Após isso, a gente já vai utilizar a case, tá? Para facilitar... Notem que as entradas cabem perfeitamente. E as entradas também, Ethernet e as quatro USBs couberam também de forma perfeita. Após isso, nós vamos pegar aquele conector HDMI e já vamos conectá-lo na nossa placa e no nosso Raspberry. Após ter encaixado, ele já te dá uma firmeza maior na sua case. Aqui você já teria um computador normal, porém, ainda tem a parte da frente que encaixa. Você vai ouvir um clique. Isso quer dizer que o seu computador portátil já está pronto. Olha só como ficou. E o importante agora é a gente poder ligar ele para ver se funciona. Vamos primeiro pegar o mouse USB e vamos encaixar em uma das saídas USB. Pronto. Já encaixamos. Agora falta encaixar a bateria. Vamos deixar ele um pouco de lado. A bateria vem com o cabo. Ele tem duas saídas, uma de 2.4 e uma de 1 ampere. Você vai ter que colocar na de 2.4, que é o necessário para o nosso Raspberry. E a outra ponta é uma entrada micro USB que a gente vai estar conectando no nosso microcomputador agora. Nosso computador portátil. Vamos procurar a entrada dele. Vamos encaixar. Pronto. Encaixamos. E pronto. Ele vai ficar dessa forma. A bateria e o nosso computador portátil. A bateria, no lado, essa especificamente, ela tem um botão. E quando eu clicar nesse botão, o display já vai iniciar. Vamos ver o que acontece. Olha só. A tela começa. Vamos ver o que acontece. Já começou a dar o boot. Apareceu já a tela do nosso Raspberry. Aqui, eu vou estar com o nosso mouse USB. E aí, eu vou estar controlando. Vou aproximar para vocês olharem melhor. Está aparecendo na parte superior direita um raiozinho. Isso significa que a alimentação dele não está ideal. Isso por quê? Porque a minha bateria, ela não está carregada plenamente. Mas vocês testem com outras baterias para ver se, no caso de vocês, roda de 100%. Aqui aparece uma mensagem. E vocês já podem ver o mouse se movimentando na ponta aqui, na tela. Esse mouse é esse que eu estou usando aqui do lado. Eu vou estar fechando essa mensagem. Essa mensagem aqui, ela sempre aparece porque eu coloquei para iniciar automaticamente o SSH desse sistema Linux que está rodando nele. Porque antes eu não utilizava ela com o display. Então, eu utilizava a tela, a interface dele, ou no meu tablet, ou no computador, através de um programa chamado VNC, que é motivo de uma outra videoaula que eu vou gravar. Caso você não tenha o display, eu vou estar mostrando para vocês como utilizar o seu tablet, ou mesmo o computador com a interface gráfica do seu sistema operacional que vai estar rodando aqui. Então, essa mensagem eu posso estar fechando. E vocês já notem aqui o nosso computador portátil rodando normalmente. Eu vou até abrir aqui um vídeo do YouTube. Vou tentar fazer para vocês olharem aqui, ó. Internet. E aí, aqui eu vou estar no próprio Google do nosso computador portátil. Enquanto vai abrindo, eu vou estar falando para vocês o seguinte. Aqui está rodando uma versão do Linux, tá? E com algumas ferramentas de segurança que eu vou estar utilizando na nossa série, que está aparecendo agora aqui do ladinho. Essa é uma série do nosso canal sobre Raspberry Pi. E aí, eu estou falando toda segunda-feira, toda primeira segunda-feira do mês, que eu falo um assunto. O nosso próximo assunto será a instalação de sistema operacional. Até uma outra fase que nós vamos estar falando uma abordagem sobre segurança da informação. Para quem gosta de P-Test, há a possibilidade de instalar um sistema chamado Kali Linux próprio para isso. E aí, com um computador desse portátil, você poderia estar fazendo várias operações. Porém, eu preferi instalar o Raspberry, que é um sistema que já vem pré-definido para o Raspberry e é uma distribuição Linux. Então, o que eu fiz? Eu instalei várias ferramentas de P-Test já nesse próprio sistema. E aí, aqui, eu vou estar mostrando para vocês o YouTube, que vai estar rodando. Claro que eu vou botar no meu canal. E para demonstrar o uso do teclado, eu vou estar digitando no campo de busca, a partir do teclado. O teclado que está aqui do lado. Eu vou estar digitando Fácil Tec no campo de busca. Não sei se vocês vão conseguir ver e digitar no campo de busca. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Fácil Tec. Perfeito. E vou dar um Enter. E aí, ele já deu aqui as opções. Ó, já deu a opção aqui. Eu vou estar clicando. Pessoal, vejam que eu não estou utilizando nenhum cabo. Por que eu não estou utilizando nenhum cabo? Porque o Raspberry, ele já tem Wi-Fi. Mas, se eu quisesse utilizar um cabo, ele tem uma saída aqui, RJ, tá? Que eu poderia estar utilizando cabeado. Mas, eu estou utilizando Wi-Fi. E está aqui o canal Fácil Tec. Está aqui a abertura. E isso, eu poderia estar dentro do meu carro, na fila do banco. Em qualquer lugar, utilizando um sistema como esse, num computador portátil. Então, eu realmente espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado da ideia. E que, se vocês realmente gostaram, que vocês visitem o nosso canal. E agora, visitem o nosso site. Nosso site é www.faciltec.info. E lá vão ter todos os nossos vídeos. Você vai poder estar curtindo, compartilhando. Nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp. E, se tiverem dúvidas, deixem aí. Que a gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível. Compartilhem. Nosso canal, ele é de tecnologia. É tudo sobre tecnologia que a gente puder passar para vocês. A gente vai estar nas oportunidades certas. Levando esse conhecimento. E, se você gostou realmente, deixe seu like. Curta. Compartilhe. Se inscreva. Um forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima. E até a próxima.